O que é agora que tá na época da colheita de laranja lá agora? Tá, começando agora em junho. Pertou ganhei dinheiro, ganhei pequenos reais por semana. Graças a Deus eu não pagava aluguel. Se eu pagasse, eu passei a fumo. Eu ganhei 70 sacolas na marra. Eu tô pião na família. Pertou, tá, 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 tá. Chega esse pião. Pô, cumbia pra que esse bom, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.